Hoje é o dia do soldado, e como ele deve ser homenageado? Vamos prestar uma continência em forma de homenagem a esses homens e mulheres que protegem a nossa cidade. Mesmo que você não perceba, sabia que o soldado está sempre presente no nosso dia a dia? Eles e elas estão nos quartéis, bairros, nas vilas e favelas. E estão em todos os lados, nas viaturas e motocicletas, a pé e a cavalo. O soldado é um profissional que trabalha de dia e nas madrugadas. Um profissional que merece, além do nosso respeito, melhores salários e condições de trabalho. Um profissional que, diariamente, corre risco de morte para proteger nossas vidas. A minha, a sua, a da nossa família. Quando um PM morre em serviço, quem leva as flores para o túmulo do soldado? Preste atenção. O soldado é um cidadão. O soldado é igual a todos nós. Tem família e filhos, amigos, tristezas e alegrias. Você lembraria de alguém que já deu a um soldado um bom dia? Por isso, junte sua voz a nós e diga a todos eles e a todas elas, do praça ao coronel. Um forte muito obrigada. Muito obrigado. No dia do soldado. No dia do soldado.